Os dias eram assim, naufraga no Ibope. Agora, no Quente da Semana. A novela das 11, que está em cartaz na Globo, que estreou em abril, está mal, viu? Bem mal na audiência. Segundo a audiência acumulada dos 14 primeiros capítulos, eles não batem nem 16 pontos, o que é bem menos que as novelas anteriores. Mas quais seriam as causas desse fracasso dessa novela? Para começar, a novela é chata. É uma história arrastada, uma história que já passou. Anos Rebeldes, apesar de ter sido feito há 25 anos, foi uma série que foi reprisada várias vezes, inclusive passou há pouco tempo no Canal Viva. Os dias eram assim, é um Anos Rebeldes pior. Anos Rebeldes não usava a época da ditadura como um pano de fundo. A história da ditadura era o grande assunto daquela série. Em Os Dias Eram Assim, é uma história de amor açucarada entre a Sophie Charlotte e o Renato Góes, que tem como pano de fundo a ditadura. Ditadura não é um assunto para ser pano de fundo de coisa nenhuma. É um assunto forte demais para ficar em segundo plano. Outra coisa também que chama a atenção são os personagens meio caricaturais. O Antônio Caloni, que é um ótimo ator, o papel dele é um cara super caricato, é um malvado malvado, entendeu? A Sophie Charlotte está chatinha de mocinha. Nada contra essa moça, mas assim, ela também, em Babilônia, o personagem dela também era chatinha. As personagens dela não decolam. É uma atriz que faz coisas que até agora, pelo menos, não decolam. Talvez seja o texto mesmo. Eu não acho que ela seja uma atriz, mas o texto que dão para ela são textos chatos. Tem grandes atores nessa série. A Cassia Kisse é uma grande atriz, o próprio Antônio Caloni é um grande ator, mas eles não estão resolvendo. O Daniel de Oliveira, que já fez muita coisa a respeito de ditadura, fez até o filme Zuzu Angel, que ele fazia o Stuart Angel, o filho dela, que é torturado e morto pela ditadura, está dessa vez no papel oposto. Ele está fazendo o noivo que está, digamos assim, a favor dos militares. Mas a coisa não decola. Essa novela, ela originalmente era uma novela das seis. Ela estrearia no segundo semestre de 2018. Depois ela foi sendo antecipada por conta de mudanças de cronograma dentro da Globo, até que ela foi promovida a novela das onze. A história em si não se sustenta como uma novela das onze. Ela realmente tem pegada de novela das seis. Por mais que tenham colocado cenas de tortura fortes, cenas de nudez, isso não é o que faz uma novela das onze sem a novela das onze. O que faz uma novela das onze sem a novela das onze é uma história mais forte, uma história com contornos mais realistas, com assuntos mais sérios, mais densos, como foi, por exemplo, Verdades Secretas, em 2015, que foi uma novela que tocou na ferida de muitos assuntos, inclusive das drogas, e foi um grande sucesso, tanto de público quanto de crítica. Nosso Quinte da Semana vai ficando por aqui. Gostou do nosso vídeo? Não gostou? Comenta aqui e acesse papzone.tv para saber tudo sobre famosa e cultura pop. Se inscreve no nosso canal, hein? Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no Quinte da Semana. Beijo e até a próxima! Tchau!